Uma coisa que é interessante a gente pensar, quando a gente pensa logo em alergia, uma pessoa com alergia, a gente começa a ramificar e é uma ramificação que, creio eu, enorme. Até diria que não tem fim, mas acho que é um pouco de exagero, mas é uma ramificação enorme. Eu mesmo não tenho a mínima noção da população que tem algum tipo de alergia hoje. E aí, para a gente contextualizar aqui, claro que a experiência conta muito, né? Qual é a importância do projeto Brasil Sem Alergia hoje? Quais são os retornos que vocês têm tido, não só na questão de detectar, de prevenir, mas também de tratar? Principalmente porque são situações que muita gente pode achar, mas é rotineiro ter uma it da vida, né? Mas a gente sabe que são condições que, se não olhadas com cuidado, com uma profilaxia bem feita, pode ocasionar problemas muito mais graves. Não é novidade para ninguém, né? Olha, é verdade. O que acontece é o seguinte, 35% da população mundial, ou seja, um terço da população, tem algum tipo de processo alérgico. E esses números, eles aumentam, por exemplo, em grandes cidades. Em São Paulo, e Rio de Janeiro também, mas no Rio de Janeiro a gente ainda tem os ventos alíseos, né? Do oceano, que levam boa parte da poluição. São Paulo, às vezes, não tem esse fluxo de ventos, né? Que, porventura, possa limpar um pouco o ambiente da cidade. Mas Rio de Janeiro e São Paulo, em cidades grandes, esses números até chegam a 50%, porque a gente sabe que a poluição, ela torna o alérgeno, que é a principal substância química que causa alergia, o ácaro, a poeira, o mofo, o pólen, o pelo de animal, ela potencializa a ação daquele alérgeno. Ou seja, faz com que ele seja muito mais potente e muito mais agressivo. Então, um ácaro em São Paulo, sobre a influência da poluição, faz muito mais estrago do que um ácaro numa cidade do interior, por exemplo, São José dos Campos, entendeu? Então, realmente, esses números chegam a 50%. Então, se você não orientar o paciente adequadamente, se você não explicar que a primeira coisa que ele precisa fazer é manter o ambiente da casa dele limpo, lembrando que a nossa casa tem um ambiente mais poluído do que a rua, a gente, às vezes, pensa, poxa, eu tô na rua, tô num ambiente sujo. Mas quando a gente chega em casa, para o alérgico, a casa é muito pior do que a rua, porque a casa ali você tem ácaro, você tem mofo, você tem pelo de animal, você tem a sua própria pele que descama. Quando a gente entra dentro de casa, a gente descama a pele no sofá e no travesseiro, essa pele, ela é rica em queratina. A queratina, ela está presente justamente em todo animal mamífero, está presente nas aves, está presente em tudo aquilo que tem pelos, penas e pele. Então, quando a gente entra dentro de casa, a gente descama a nossa pele, a nossa pele, ela entranha dentro do colchão e travesseiro e serve de alimento para o ácaro, serve de alimento para o mofo. Então, o ambiente de casa é um ambiente com uma concentração enorme de alérgicos. A primeira coisa que a gente pede para o paciente que sofre de doença alérgica é justamente fazer o controle de ambiente. Porque a partir do momento que você fizer o controle de ambiente, você já tira aquela carga de alérgicos e, consequentemente, você acaba desenvolvendo menos reações. E lá na rua, tudo bem, lá na rua você ainda tem uma certa barreira imunológica que consegue deter um pouco aquelas agressões constantes que a rua vem e lhe proporciona. Mas em casa, não. Em casa, você não tem como fazer isso. Então, você fazendo o controle de ambiente, você acaba, então, diminuindo bastante os sintomas. E o Brasil Sem Alergia também, ele veio na possibilidade de você fazer o diagnóstico adequado dos alérgicos que, porventura, estão causando aquele problema em você. Porque somente com o diagnóstico adequado, você consegue fazer uma imunoterapia adequada, uma vacina adequada. Não existe vacina genérica. Simplesmente, você vai na farmácia e compra um antibiótico lá, que você tenha aquela mesma formulação, mesma quantidade, mesma apresentação daquela medicação, seja no Oiapoque ou no Chuí. A vacina não. A vacina precisa de uma personalização. Porque você, para fazer uma vacina realmente eficaz, ela precisa ser personalizada e somente avaliação do médico com teste alérgico, com avaliação bastante criteriosa da história clínica do paciente, e que você vai conseguir, então, uma imunoterapia eficaz, dessensibilizante, que vem ensinar o organismo a não ter mais processo alérgico. E algo que você falou interessante é o seguinte, as pessoas se esquecem. Ah, porque eu tenho uma irritação no nariz, essa irritação no nariz, por sua vez, ela não necessariamente vai me causar um transtorno maior. Mas, olha, o que os médicos têm falado muito hoje, os pesquisadores, principalmente da área da pneumologia, dizem o seguinte, a porção mais externa do nosso pulmão é o nariz. Por incrível que pareça, a porção mais externa do nosso pulmão é o nariz. Então, o nariz mal cuidado, inevitavelmente, ele vai evoluir para doenças respiratórias de pulmão. Quando você tem uma rinite, essa rinite causa uma obstrução nasal, essa obstrução nasal, por sua vez, pode levar a uma sinusite. Existe um acúmulo de secreção no seio da face. Esse seio da face pode levar, então, o chamado gotejamento pornasal. E esse gotejamento pornasal, aquela secreção que acaba escorrendo por detrás da garganta e vai para o pulmão, ela, por sua vez, pode causar o chamado bronco espasmo, ou seja, a falta de ar por causa de mais uma bronca ou uma bronquite. E não só isso, não só isso, a secreção pornasal é deglutida. Nós não temos aquele hábito, como os orientais têm, principalmente os chineses, que não é um hábito de falta de educação. É importante a gente deixar claro. Esse hábito de cuspir no chão, que os chineses fazem muito, inclusive, quando houve as Olimpíadas de Pequim, o governo chinês até pediu para que a população não fizesse isso, porque os ocidentais poderiam ficar um pouco escandalizados com essa situação, mas isso não é um hábito de falta de educação. Isso foi um aprendizado milenar da medicina tradicional chinesa que demonstra que você não deve acumular secreções no seu organismo por muito tempo, porque essas secreções, elas realmente viram fontes de doença. E hoje, com a medicina ocidental, isso está mais do que provado. Se você retém bastante urina, você tem a infecção urinária. Se você retém bastante as fezes, você pode ter, inclusive, câncer de intestino e pode ter outros problemas, como a constipação, prisão de ventre, que leva hemorróidas e tudo mais. E se você retém o catarro, se você retém a coriza, se você engole essa coriza, no caso mais específico da alergia, a gente acaba tendo uma hipersecreção gástrica, ou seja, o estômago produz muito ácido e esse ácido, por sua vez, pode evoluir para um quadro de refluxo. E o refluxo piora a asma, piora a bronquite. Então, você vê uma rinite, que leva uma sinusite, que leva um gotejamento por nasal, que leva uma obstrução dos brônquios e que pode levar a essa própria secreção produzida pelo esse gotejamento por nasal, levar a um processo de refluxo, piorando mais ainda os bronquios, fechando mais ainda os bronquios, ou seja, levando a um processo de retroalimentação. Então, você vê como é importante a gente cuidar do nosso nariz. Você que está, de certa forma, coçando o nariz com aquele processo irritativo crônico, que, poxa, isso aí é uma bobagem, isso é uma rinite, eu vou lá, compro um antialérgico na farmácia, faço aqueles remédios de nariz, e a gente sabe que são perigosíssimos quando você compra por conta própria, não com indicação do médico, mas quando você compra por conta própria, são perigosíssimos, que causam vários problemas. Aí eu vou resolvendo, vou levando isso, empurrando com a barriga, aí você não sabe o mal que você pode estar fazendo para você no futuro, inclusive evoluindo para o mais de uma bronca. Aí, depois, 10 anos depois, você está com aquele lixadozinho no peito, aquela falta de ar, sobe uma escada, já não consegue subir adequadamente, dá sua caminhada, já tem aquela dificuldade. Então, você vê a importância do diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é tratamento bem feito. Quando a gente não faz um diagnóstico precoce, a gente acaba não tendo um tratamento realmente bem feito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto